Cheguei em Portugal e estou em quarentena. Sobre esse assunto, vem comigo. Olá, meus amigos. Luiz, do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para vocês. Um tempão que eu não faço um vídeo para vocês. Eu estava no Brasil, passei quatro meses no Brasil. Depois eu vou compartilhar com vocês essa minha experiência. Eu fui para o Brasil dia 15 de janeiro. Dia 14 de janeiro, na verdade, embarquei aqui. Cheguei no Brasil dia 15 de janeiro. Aí teve alguns contratempos. Por exemplo, a empresa aérea... Nossas malas não chegaram junto com a gente, eu e minha esposa. Então, fiquei uma semana em Natal até receber minhas malas. Enfim, aí depois, quando minha esposa estava para voltar, Portugal fechou as fronteiras. Aí a gente teve que ficar. Eu ia ficar um pouco mais mesmo. Aí minha esposa não conseguiu voltar e ficamos juntos lá em Natal durante dois meses e meio. Depois fomos para o Rio de Janeiro. Fui visitar minha mãe também no Rio de Janeiro. Passei mais um tempo lá. E minha esposa voltou e eu finalmente voltei na sexta-feira passada. Embarquei do aeroporto de Guarulhos. Só uma pessoa, até vou botar aqui, uma pessoa acertou de onde eu estava saindo e de onde eu estava chegando. Muitos acertaram que era Lisboa, mas a grande maioria pensou que eu estivesse saindo do Rio de Janeiro. Porque eu estava no Rio de Janeiro. Mas, na verdade, eu peguei um voo de Guarulhos para Lisboa. Um voo da Latam. Peguei um voo da Latam do Rio. Peguei o voo em Guarulhos porque a passagem era mais barata. Era mais barata eu sair do Rio para Guarulhos e de Guarulhos para Lisboa do que pegar um voo direto do Rio de Janeiro para Lisboa. Então, eu comprei a passagem pela Latam saindo do Rio de Janeiro, de Santos Dumont. Fui para Guarulhos. E de Guarulhos fiz a conexão lá e peguei o avião para Lisboa. E era bem mais barato do que pegar um avião do Rio de Janeiro direto para Lisboa, que a TAP faz. Então, eu cheguei semana passada. Aí, só uma pessoa acertou, né? Que era de Guarulhos para Lisboa, que eu estava saindo. Eu induzi ao erro porque todo mundo... Como eu estava no Rio de Janeiro, eu publiquei diversas fotos, imagens aqui. Fiz vídeo no Rio de Janeiro. Aí, todo mundo achou que eu estava saindo do Rio de Janeiro, por óbvio, né? Porque eu estava no Rio de Janeiro. Mas, não. Eu saí de Guarulhos. Aí, cheguei aqui semana passada, sábado passado. Fazendo um adendo aí, para quem está assistindo meus vídeos aí, pretende vir para cá. Tem que preencher vários documentos, várias papeladas para você chegar aqui, né? Mesmo quem tem residência aqui em Portugal, você tem que preencher no CEF, fazer uma declaração lá de residência, onde você bota o seu endereço, onde você vai passar a sua quarentena. Porque aqui em Portugal é obrigatório para quem está vindo de fora da União Europeia a quarentena de 14 dias, em algum endereço que você declara. Você não precisa estar no endereço que eles mandarem, né? Você pode ficar na sua casa, num hotel que você vai ficar, enfim. Mas é obrigatório você estar em quarentena de 14 dias. Então, eu estou aí na minha casa mesmo, dentro do endereço da minha casa aqui em Coimbra. Estou aí há oito dias aí, só vendo Coimbra pela janela. Estou aqui no meu estúdio improvisado, aqui no quarto da minha casa aqui em Coimbra. O dia está ensolarado, está um pouquinho frio. Mas o dia está ensolarado, está bonito. E é isso aí, pessoal. Vou compartilhar um pouquinho dessa aí com vocês. Então, você tem que preencher várias documentações no site online, né? Que depois você recebe o comprovante dessa declaração que você faz. E essa declaração, ela é exigida, tanto no embarque aí no Brasil. A Latam me exigiu, no Rio de Janeiro mesmo, no voo do Rio para São Paulo. Ela me exigiu tanto o teste de Covid negativo, como essa declaração. São duas declarações que tem que preencher, na verdade. Uma no CEF e outra na DGS. Então, ela me exigiu essas declarações e o teste de Covid negativo. E, obviamente, o comprovante do que eu ia fazer em Portugal. O título de residência, obviamente, né? Se você é residente. E você... e pronto. Embarcamos em Guarulhos também, me exigiram novamente. E aqui na chegada em Lisboa, também. Quando você dá um carimbo no teu passaporte aí, que você entrou aqui em Portugal. Que você entrou na União Europeia. Um documento que exige é o teste negativo de Covid. E o... A declaração de residência, né? Então, eu sempre imprimo tudo. Eu imprimo tudo. Eu deixo tudo em papel, na mão, para mostrar o papel. E tem também em PDF, no celular, né? No telemóvel. Se eu perder o papel, eu tenho a segunda via no telemóvel, né? Então, teve gente que não voou, que perdeu. Eu vi uma mulher lá que não conseguia achar o teste de Covid. Estava preocupada lá. Teve que voltar até para o avião. Enfim, achou. Eu vi que ela saiu. Então, eu não devo ter achado. Né, pessoal? Então, é isso aí. Estou de volta aí a Portugal. Portugal, né? Fazendo esse vídeo aí, pequeno vídeo aí para vocês. É... De que eu estou de volta aqui em Portugal. Cheguei no sábado passado, né? Só uma pessoa acertou. Que eu saí de Guarulhos e cheguei em Lisboa. Estou em quarentena. Mesmo com o teste negativo, você tem que ficar de quarentena. Estou em quarentena aqui na minha casa. E... E... E após isso, né? Sábado que vem, voltarei a fazer... Voltarei a minha rotina normal aqui em Coimbra. Fazendo vídeo na rua. Enfim. Vida normal de um brasileiro que mora aqui em Coimbra. Que mora aqui em Portugal, né? Aí, muita gente me pergunta. É, como é que foi lá no Brasil? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né? Esse vídeo aí que é só para... Para falar com vocês aí. Dar um sinal de vida. Que eu vou voltar aí a fazer mais vídeos. Vídeos com mais frequência, né? Porque eu estava lá no Brasil. Eu estava fazendo outras coisas. Né? Eu estava fazendo outras coisas que eram do meu interesse. Por exemplo. Eu compartilhei com vocês um voozinho que eu fiz lá no Rio de Janeiro, né? Para rechecar minhas carteiras de piloto, né? Fiz um voozinho para rechecar minhas carteiras de... De monomotor e de instrumento, né? E FR. Então, eu compartilhei esse momento aí com vocês. Eu estava voando lá com o instrutor. E compartilhei esse momento aí com vocês. Enfim. Fiz alguns passeios. Corridinha na lagoa. Que eu também compartilhei com vocês. Na praia lá em Natal. Não. Eu sou suspeito para falar de Natal, né? Porque tem minha esposa de Natal. Tem propriedade lá em Natal. Eu vou com o Natal todo ano com certa frequência. Vou com o Natal com certa frequência. E eu gosto muito da cidade de Natal, né? Então, eu compartilhei com vocês aí algumas coisas. Né? Para dar o meu sinal de vida quando eu estava lá no Brasil. E é bom voltar em Portugal, né? Eu estava com saudade aqui também de Portugal. Primeiro que meus filhos estudam aqui. Meus filhos ficaram aqui enquanto eu estava lá no Brasil. Quando fecharam as fronteiras. Foi um motivo um pouco de preocupação para mim e para minha esposa. Porque meus filhos estavam aqui estudando. Estava uma fronteira fechada. E ficou aquele negócio assim. É para a gente poder gerenciar isso tudo à distância. Graças a Deus deu tudo certo. Né? Conseguimos gerenciar à distância aí meus filhos aqui. É... No lockdown aqui em Portugal. Que a situação ficou bastante crítica aqui no final de janeiro e fevereiro. A gente acompanhando lá. Meus filhos aqui. Ainda bem que a gente mora num lugar bacana aqui na... Coimbra não é uma cidade muito bacana, né? Uma cidade pequena, bacana. E tem... E a gente mora num lugar que é perto. Tem supermercado. Tem tudo aqui perto. Dá para fazer tudo a pé. Eles saiam cedinho. Iam para o supermercado. Compraram as compras que tiveram que comprar. Até para evitar muita aglomeração. Voltavam para casa. Ficavam em casa. Se viraram aqui sozinhos. Né? E a gente lá no Brasil. Gerenciando isso à distância. Né? E... E lá no Brasil também foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Depois vou fazer alguns... Eu teci alguns comentários. Responder algumas perguntas. O pessoal fala. Ah, como é que está o Brasil? O preço? Eu vou fazer... Vou começar a fazer alguns vídeos aí durante essa semana. É... Confesso que você estava com um pouco de preguiça de fazer vídeo. Estava relaxando. Conversando com meus filhos. Estava quatro meses fora. Conversando com meus filhos. Botando papo em dia. Enfim. É... Fazendo outras coisas. Agora eu vou começar a fazer upload de vídeos aí para... Para... Para falar com vocês. E também, logicamente, estava com saudade de Coimbra, né? De Portugal. Porque aqui é um país maneiro. Muito bacana de se morar. Como já falei para vocês. É um país muito bacana de se morar. Muito bacana de se viver. A cidade de Coimbra é uma cidade que eu me amarro. Adoro. É... Estou doido que acabe logo essa quarentena. A primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar a quarentena. É uma das primeiras coisas que eu vou fazer é... Sair para correr no Mondego lá. Andar pelo Parque Velho do Mondego. Que eu adoro. Sempre filmo dali. Que eu acho um lugar... Um dos lugares mais maneiros que tem aqui em Coimbra. Para se correr. Para passar o dia. Para relaxar. Enfim. Né? E também estava com saudade das delícias aqui de... De Portugal. Com o pastel de nata. E vinhos, né? Até uma das coisas que eu pedi... Sábado passado para tivesse já em casa quando eu chegasse. Era o vinhozinho pastel de nata. Né? Que são duas coisas... Duas delícias que eu adoro aqui da culinária portuguesa. E os vinhos portugueses são bacanas e são baratos, né? Então... Sou suspeito para falar. Tá bom, pessoal? Então esse aí era o vídeo de hoje. E aqui... É... Em Portugal de quarentena... Né? Pô... Não é nada de outro mundo ficar em casa, né? Fazendo... Obedecendo aí, né? Seguindo a... A regra aí que... Estabelecida pelo governo português. Tranquilo. Faltam só seis dias. Sábado que vem já estarei na rua aí. É... E começar a filmar... Refilmar aí as coisas aqui para vocês. E responder algumas perguntas que sempre me fazem aqui sobre... Portugal, sobre o Brasil, sobre morar aqui. Enfim. Tá bom, pessoal? Então... Esse era o... Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado aí para os meus nove mil e mais de nove mil inscritos. Que eu sempre falo isso, né? Que eu comecei a fazer vídeos para compartilhar com amigos. Né? Que perguntavam. Nunca pensei que fosse ter mais de cem inscritos. Já estou com nove mil inscritos. Né? Até... Até por esses nove mil inscritos que eu não paro de fazer vídeo. Sempre tem um vídeo aí respondendo alguém, alguma coisa. Tá bom? Vou começar aí. E se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta para botar aqui embaixo nos comentários, bota aqui embaixo, pergunte, que eu tento responder se eu souber responder, né? Sobre Portugal, se eu morar no Brasil, se eu morar no Brasil, se eu morar no Brasil, se eu me comecei a coisa de ficar e voltar, se enche o saco, se não enche, enfim. Tá bom? Pessoal. Então, esse era o vídeo de hoje. Um bom domingo aí para vocês. Saúde, paz. E que logo, logo essa pandemia acabe e que a gente possa voltar a ter a vida normal, né? Que todo mundo quer, né? O mundo inteiro quer voltar a ter a vida normal, né? Poder ir e vir à vontade, né? Que essa pandemia acabe logo e com isso a economia voltará a crescer, os empregos voltarão e todo mundo vai ficar mais feliz, tão feliz quanto era antes da pandemia, né? O pessoal está meio estressado aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Bom domingo novamente. Saúde, paz. Tchau, tchau.